Os Srs. e Srs. e Srs. e Srs. e Srs. e Srs. e Vandrão! Procuro à noite um sinal de ti Eu espero à noite por quem não esqueci Eu peço à noite um sinal de ti Que caia ou não esqueci Eu peço à noite um sinal de ti